Fala galera do YouTube, eu sou o Lens Faria e vamos ver o próximo live Galera, o ventilador, ah, estou com esse lenço Ele está quase parando e lento Como consertar esse ventilador que está esquentando E a velocidade parando E vamos descobrir qual é o problema dele aqui galera Beleza? Primeiramente vou ligar ele aqui para vocês verem Como ele está se suportando Olha Paz e parando Olha o vento dele Mal sequer faz o vento Vou descobrir isso aqui agora Galera, são vários fatores que podem ser que ele ocorre A bobina pode estar em curto A primeira coisa que você vai ver é isso Você vai ligar ele Se ele estiver girando para os dois lados Aqui não está não, ele está voltando Aí já não é a bobina Primeiro fator Segundo fator Deixa eu tirar aqui da tomada Você vai olhar se tem alguma folga do eixo Veja aqui, olha Não tem nenhuma folga do eixo Esse para frente e para trás é normal Mas esse de cima para baixo Não pode ter, olha Ele não tem nenhuma folga Já descartamos Descartamos a possibilidade do cabo também Porque ele está passando energia Ele está girando O cabo também não vai ser Eliminamos essa A chave está ligando normalmente Também não é Não tem folga aqui nenhuma Olha aí Aí a gente vai ver a parte agora Do capacitor Porque o capacitor Ele que dá a velocidade Beleza Vamos lá ver aqui Desliga da tomada Vamos aproximar mais um pouco aqui Eu pego uma Uma chave de prenderão aqui Para abrir aqui Ele tem esses suportes aqui, olha Esse aqui está danificado Tem que trocar Então Tiramos aqui O capacitor já foi usado Vamos tirar ele aqui E vamos fazer o teste Ele veio de 1.8 Eu vou colocar um de 2 Pode ser até um de 2,5 Ele fica tranquilo Beleza Vou colocar aqui um de 2 Novo Do mesmo jeito eu coloco aqui E coloco aqui, olha Vou colocar uma fita aqui para proteger Depois vai dar um acabamento mais bonitinho Mas aqui a gente vai fazer o teste Já que você verificou que não está com fogo Não está passando energia do cabo para o ventilador Não está passando energia do cabo para o ventilador Veio que foi isso Está aí tudo Aí você vem aqui no capacitor Se caso não for o capacitor Pode ser algum problema na bobina A bobina pode estar alterada já Vamos fazer o teste aqui agora Para vocês verem Se caso não for Se caso ele for funcionar a mesma coisa A gente vai abrir Ele todo para verificar Se é a bobina Vou ligar aqui na tomada Aqui é o teste que a gente viu Vamos ligar aqui na bobina Olha Olha Então tem meu capacitor Olha Na segunda velocidade também está forte E na primeira velocidade também está forte E indica Que é o capacitor O ventilador Aí você que está consertando Você Pode abrir ele todo aqui Vou te lubrificar ele Deixa eu ver aqui na tomada São vários Fatores que dão os problemas no ventilador Como eu disse Recapitulando Buxa Folga Em swing decente Se tiver uma folga Também vai Vai avançando aquele Deu problema Esquenta o ventilador Capacitor Que a gente já viu que é A energia está dando Aqui a chave está passando A energia E é isso galera Mais um vídeo aí rapidinho Aqui a gente vai montar ele aqui direitinho Vai dar uma limpeza nele Para entregar o cliente Mais um vídeo aí galera E valeu Tchau